Primeira leitura, profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor Deus Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro Do mais alto de seus ramos arrancarei um broto E o plantarei sobre um monte alto e elevado Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso Debaixo dele pousarão todos os pássaros À sombra de sua ramagem as aves farão ninhos E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor Que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca Eu, o Senhor, digo e faço Palavra do Senhor A primeira leitura fala do ramo de cedro que se torna arbusto Imagem apresentada sob forma de oráculo contra o rei de Judá Joaquim Que fez aliança com o faraó do Egito Atraindo a ira do rei da Babilônia Nabucodonosor As alianças políticas da época Trouxeram submissão Guerra, empobrecimento E sofrimentos ao povo O rei da Babilônia passa a dominar Israel Depõe o rei Joaquim E escolhe Cedecias como novo rei Como vassalo de Nabucodonosor O rei de Judá É forçado a pagar pesados tributos à Babilônia Por fim, ele leva Israel a fazer nova aliança com o Egito Na tentativa de se libertar do jugo babilônico Com isso, a Babilônia Que era politicamente mais forte Pois tinha um aparato militar mais organizado Invade Judá E deporta parte da população É nesse contexto Que Ezequiel proclama sua profecia Por meio de enigmas A mensagem do enigma É dirigida aos exilados Que não devem ter falsas ilusões O exílio não será breve Contudo, Deus não abandonará Israel Nem mesmo no exílio e na dispersão Assim, o oráculo de salvação Proferido pelo profeta É a certeza de que Deus é maior Que qualquer autoridade humana Por mais dominadora que possa ser O poder dos impérios é passageiro E acaba por si mesmo Deus é o Senhor da história E está sempre presente Não importa onde seu povo esteja O exílio trouxe grande mudança Para a concepção de Israel Sobre Deus Agora lhe fica evidente O cuidado amoroso de Deus Como aquele amigo fiel Que em nenhuma circunstância Abandona seu povo Mas buscará novos caminhos Para conduzi-los na justiça E na liberdade 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 E na liberdade